É o pesadão A loirinha tá que tá, a morena tá que tá Então ruiva vem pra cá, então pode se jogar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda boa Quando vi essa morena, confesso me apaixonei Quando vi essa loirinha, confesso me apaixonei Quando vi essa ruidinha, confesso me apaixonei Pra deixar o clima gostoso, que candasteis de uma vez Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando, quicando, sentando, jogando a bunda Vai sentando, quicando, sentando, jogando a bunda Vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando, quicando, sentando, quicando, jogando a bunda Vai sentando, quicando, sentando, jogando a bunda A loirinha tá que tá, a morena tá que tá Então o uiva vem pra cá, então pode se jogar Encostando, encostando, encostando Jogando a bunda boa Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei Acerto? Quando vi essa loirinha, confesso, me apaixonei Quando vi essa ruidinha, confesso, me apaixonei Pra deixar o queimar gostoso que cantaste de uma vez Vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando, quicando, sentando, quicando Jogando a bunda Vai sentando, quicando, sentando Jogando a bunda Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai Vai sentando, quicando, surtando, quicando, jogando a bunda Vai sentando, quicando, surtando, jogando a bunda É o pesadão, o peso do esparedor, tudo ao vivo E foi pro baile muito louca, pra vir desenvolver E só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer Vai mulher! Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque e ela começa a embasar Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque e ela começa a embasar É o pesadão Tudo ao vivo, hein? E foi pro baile muito louca, pra vir desenvolver E foi pro baile muito louca, pra vir desenvolver E só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai acontecer Vai acontecer Vai mulher! Vai dar PT, vai dar 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 Em cima do paredão que ela começa a dançar Muito doida de uísque e ela começa a embasar É o pesadão O pesado do paredão Estremece quando ela desce Baten do a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce Batendo, batendo, batendo A bunda no chão No baila 17, nóis te dá catucadão No baile do Elipa, nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo, batendo, batendo a bunda no chão Bate, 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 batendo a bunda no chão No baile da 17, nós te dá catucadão No baile do Elipa, nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá caducadão, no baile do Elipa nós te dá caducadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão No baile da 17 nós te dá catucadão, no baile do Elipa nós te dá catucadão Estremece quando ela desce, batendo, 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 batendo a bunda no chão Pra tocar em todos os paredores Nossa que delícia esse baile tá uma uva Nossa que delícia esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Virou disputa Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula É o pesadão Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Virou disputa Qual bumbum mais bate, qual bumbum mais pula Qual o bumbum mais bate, qual o bumbum mais pula? É o pesadão O pesadão disparador Fica moscando, bista O pesadão O pesadão O pesadão disparador Que já não tô bom, essa rabundão Joga tudo, hein? Então chama aquela amiga que representa se conserta E sinta, senta, 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 senta Sinta, senta, senta, senta Sinta, senta, senta, senta Vai cá vira lenta Ô menina louca Vou chamando a coisa amiga Vai cita a rabetanha Quica rabetuda Vai cita a rabetanha Vica rabetuda Ô menina louca Vou chamando a coisa amiga Vai cita a rabetanha Quica rabetuda Vai, cê tá rabetida, vai, cê tá rabetida, vai, cê tá rabetida, vai, cê tá rabetida É o pesadão Seja noto, tá bom, passa rabundão, joga tudo Então chama aquela amiga que representa, se consenta E senta, 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 Vou chamando as suas amigas, vai Cê tá rabetuda, vai Cê tá rabetuda, vai Cê tá rabetuda Gostados para o show 8198865 2372 8198310 11704 É o pesadão É o pesadão O peso do história é dois Vai mulher Tudo ao filme Oh, novinha eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Que não arrancha, confesso que tem moral Vem aqui da favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no gal Vai mulher Pra cê, pra cê, pra cê tá no gal Vem aqui da favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no gal É o pesadão O peso dos paredões Vai mulher Oh, novinha eu quero te ver contente Não abandona o monte da gente Que não arrancha, confesso que tem moral Vem aqui da favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no gal Pra cê, pra cê, pra cê tá no gal Vem aqui da favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no gal É o pesadão É o pesadão É o pesadão O pesadão O pesadão O pesadão O malvivo Vai mulher É o grave e valvente que mexe com a mente De quem tá presente As novinhas salientes Ficam loucura e se joga pra gente Aparece pra ela Vai mulher Vem com o bumbum, o tantã Mexe o bumbum, o tantã Vem treme o bumbum, o tantã Vai desce o bumbum Vem com o bumbum, o tantã Mexe o bumbum, o tantã Vem treme o bumbum, o tantã Vai desce o bumbum Vem treme o bumbum, o tantã Vem treme o bumbum, o tantã Vai desce o bumbum Vem com o bumbum, o tantã Mexe o bumbum, o tantã Vem treme o bumbum, o tantã Vai desce o bumbum É o pesadão Tudo ao vivo, é É o grave malvente que mexe com a mente De quem tá presente, as alvinhas salientes Ficam loucone e se joga pra gente Eu vou descer pra ela É mulher Vem com o bumbum tantã, mexe o bumbum tantã Vem treme o bumbum tantã Vai desce o bumbum Vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã Vem treme o bumbum tantã Vai desce o bumbum Vem treme o bumbum tantã Vem treme o bumbum tantã Vai desce o bumbum Vem com o bumbum tantã Mexe o bumbum tantã Vem treme o bumbum tantã Vai desce o bumbum Um alô pra todos os paredões do meu Brasil É o pesadão É o pesadão, é o pesadão É o peso dos palestrões Vai mulher, vai mulher Luta vivo A gente brigou, eu mandei ela embora Nos primeiros dias que sou fã da queima de saudade a gente só chora Mas esvarei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mulher Joga com força gostosa, então joga, então joga Vai negona, joga com força gostosa, então joga, então joga 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 Vai negona, joga com força gostosa, então joga, então joga Joga com força gostosa É o pesadão É o pesadão, é o peso dos palestrões Luta vivo A gente brigou, eu mandei ela embora Nos primeiros dias que sou fã da queima de saudade a gente só chora Mas esvarei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que as duas também brigou, e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, vai mulher Joga com força gostosa, então joga, então joga Vai negona, joga com força gostosa, então joga, então joga Joga com força gostosa, então joga, então joga Joga com força gostosa Joga, então joga, vai mulher Joga com força gostosa, então joga, então joga Vai negona, joga com força gostosa, então joga, então joga Joga com força gostosa O alô para todos os paredões do meu Brasil É o pesadão, é o pesadão, checkmate Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca no alfabeto É o pesadão Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca no alfabeto Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca no alfabeto Dizem o bing de tcheca vai, o bing de tcheca vai, o bing de tcheca Atenção na viagem Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca no alfabeto Eu vou ensinar o inglês, nós pepeca no alfabeto Dizem o bing de tcheca vai, o bing de tcheca vai, o bing de tcheca O bing de tcheca vai, 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 o bing de tcheca Pras pepecas analfabetas, eu vou ensinar o inglês Pras pepecas analfabetas, disse o bim de tcheca vai O bim de tcheca vai, o bim de tcheca Vai colher, vai O bim de tcheca vai, o bim de tcheca vai, o bim de tcheca Atenção na viagem Eu vou ensinar o inglês Pras pepecas analfabetas, eu vou ensinar o inglês Pras pepecas analfabetas, disse o bim de tcheca vai I love you, chuchu, cê tá aqui em pé, cibu, bumbu, vai I love you, chuchu, cê tá aqui em pé, cibu, bumbu, vai O bim de tcheca vai, 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 o bim de tcheca Meu pesadão É o pesadão O peso do estraredor Tudo ao vivo, hein? Vai abertão, tão, abertão no chão Vai abertão, tão, tão, abertão no chão Vai abertão, tão, abertão no chão Vai abertão, tão, tão, abertão no chão Eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Vai abertão, tão, abertão no chão Vai abertão, tão, tão, abertão no chão Vai abertão, tão, tão, abertão no chão Eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra ver ela pelada Vai haver tão, tão Apertão no chão Vai haver tão, tão, tão Apertão no chão Vai haver tão, tão, tão Apertão no chão Vai haver tão, tão Apertão no chão Vai haver tão, tão, tão Apertão no chão É o pesadão, o peso dos paredões Isso é o pesadão, o peso dos paredões E a lua do MC Eu sou novinha maluco, eu faço tudo mexendo com a bunda Eu sarro, 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 sarro Mexendo com a bunda Travo, 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 travo Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Subo, 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 subo Mexendo com a bunda Eu sarro, 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 sarro Mexendo com a bunda Travo, 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 travo Mexendo com a bunda Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Eu subo, 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 subo E mexendo com a bunda O valor para todos os paledores do meu Brasil Ela é novinha maluca, ela faz tudo mexendo com a bunda Eu sou novinha maluca, eu faço tudo mexendo com a bunda Eu sarro, 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 sarro Mexendo com a bunda Travo, 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 travo Mexendo com a bunda Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Subo, 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 subo Mexendo com a bunda Eu sarro, 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 sarro Mexendo com a bunda Travo, 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 travo Mexendo com a bunda Eu paro, desço, desço, desço Mexendo com a bunda Eu subo, 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 subo Mexendo com a bunda Isso é o pesadão O peso dos paredões Fica moscando, bista É o pesadão O peso dos paredões Eu já não tô bom, você é a bundão Joga tudo, então chama aquela amiga Que representa, se consenta E senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Oh, menina louca Vou chamando Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta 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 É o pesadão É o pesadão do dança reggae Vai mulher Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Paralisa Desliza E bate 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 o bumbum Paralisa Desliza E bate 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 o bumbum Bate 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 o bumbum É o pesadão do dança reggae Trouxa reggae Trouxa reggae Trouxa reggae É o pesadão do dança reggae Ah oi 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 Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Essa vai especialmente pra todas as meninas que mexem o bumbum Paralisa, desliza E bate, 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 bate o bumbum Paralisa, desliza E bate, 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 bate o bumbum Paralisa, desliza E bate, 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 bate O que é isso?